Olá amigos do canal PL, estamos começando nesse momento mais um vídeo aqui Já fazia um certo tempo que a gente não fazia um vídeo diferenciado no nosso canal Ultimamente só temos postado aí vídeo da Brasília, né? E esse é o vídeo diferente Bom, como o próprio tema desse vídeo já está se referindo aí Este vídeo é pra falar sobre um assunto Menos é mais Por que, né? Menos é mais Por um motivo simples A realidade é que eu quando comprei aquela Brasília Beige Não imaginava que ela precisava de tantos reparos como de fato ela precisa, entendeu? Então no momento em que eu comprei a Brasília eu já tinha a variante E já tinha o projeto dela pra ser executado E a variante é um projeto aí de restauração total, né? E a Brasília eu imaginava que seria uma coisa mais simples do que efetivamente está sendo Então Eu, no momento em que decidi Mexer na Brasília Eu decidi dar uma pausa no projeto da variante Porque eu, a gente A realidade é essa A gente não consegue manter dois projetos ao mesmo tempo Eu não consigo manter, né? A gente vive num país que as coisas são difíceis E, infelizmente, é inviável você fazer dois projetos aí ao mesmo tempo Então, por essa razão Eu decidi dar uma pausa no projeto da variante Pra poder executar a Brasília Porque, no meu entender, era uma coisa mais simples Então, como a minha casa, a garagem, é uma garagem que não é grande É uma garagem pequena Eu localizei, né? Um amigo Com um barracão Não que eu aluguei o barracão Apenas pedi Pra deixar a variante lá nesse local Enquanto eu mexeria na Brasília Pra que eu ia precisar daquela vaga ali E eu, então, desloquei A variante pra esse local E comecei a mexer Na Brasília Porém, quando eu comecei a mexer na Brasília Eu comecei a ver que a coisa Como eu disse A restauração de carro antigo é uma Não é uma coisa que você for entrar numa piscina E você não sabe a profundidade que essa piscina tem, né? E no meu caso ali A piscina começou a ficar afunda demais E eu decidi que o projeto da variante E fica interrompido aí por tempo Indeterminado Porque a Brasília ia precisar De uma restauração total Assim como eu pretendia fazer na variante A Brasília ia também ter que passar por esse processo Porque no início da série Vocês já viram que o projeto Era o projeto Brasília Old School Mas no fim Acabou se tornando um projeto de restauração total Então por essa razão eu dei uma pausa Por tempo indeterminado na variante Porque infelizmente é totalmente inviável Manter os dois projetos ao mesmo tempo Andando E ela lá ficou Então eu comecei a mexer na Brasília E devido aos grandes gastos que seriam necessários Eu acabei recebendo Uma oportunidade de acabar vendendo a variante Foi uma decisão difícil Mas eu acabei optando por vendê-la Pra poder focar Na questão Nossa De fazer o projeto da Brasília Totalmente Do jeito que deve ser feito Tem a mãe, tá aí? Não sei O André que é a Karen Ele viu você? Aham Ele tá com quem? Só os dois Então Quando eu parei mesmo É Ah Então é Pra poder fazer o projeto da Brasília Do jeito que deve ser feito E a variante foi vendida E o problema é que a partir do momento Que você se torna uma pessoa pública Não famosa Eu não sou famoso Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas A partir do momento Que você tem uma Um grande número de pessoas Assistindo você É Se cria uma certa responsabilidade E as pessoas esperam É Satisfações Você acaba devendo Satisfações Às pessoas que assistem Não as pessoas que criticam As pessoas Que Simplesmente Gostam de assistir o canal São Grandes amigos aí Acompanham Então São essas pessoas Que eu estou Me referindo E fazendo Este vídeo aqui Certo? Então Eu Informo que a variante Infelizmente Foi vendida Mas é por uma boa causa É pra gente Focar totalmente No projeto da Brasília Porque uma restauração De um carro Não é uma coisa Fácil Né? É uma coisa Complicada Exige bastante Cuidado Bastante Trabalho Então É uma coisa Que a furilaria É um serviço Sujo Você se suja Você inala Muito produto químico Você machuca Sua mão Você Cansa Passa nervoso Em algumas situações Então Eu não estou Nem um pouco Animado Em fazer isso Duas vezes Então Por isso Eu decidi Fazer O da Brasília Do jeito certo Eu prefiro Ter um carro Feito do jeito certo Do que dois Meia boca Então é isso Pessoal Eu queria também Desejar O pessoal tem pedido Muito pra mim Fazer vídeo vlog Se o pessoal Gostar Vou fazer mais vezes Né? O pessoal tem pedido Realmente Então eu Eu pretendo fazer mais Eu queria também Aproveitar Desejar Um Feliz Natal A todos Um próspero ano novo E se Deus quiser Em 2018 Teremos grandes alegrias Grande abraço a todos E até mais Tchau